E três pessoas estão presas aí na delegacia de Jales, suspeitos de roubar um trator e defensivos agrícolas em uma área rural de Palestina. Esses homens fizeram várias vítimas reféns, inclusive, imagine você, duas crianças. O caso é investigado pela Polícia Civil de Jales. A ação que prendeu os criminosos contou com o apoio das equipes da Polícia Militar da região de Votuporanga. Segundo a polícia, seis ladrões invadiram uma propriedade rural em Palestina armados com revólver e fizeram as vítimas reféns. Entre elas, duas crianças de dois e quatro anos de idade. Três bandidos ainda estão foragidos. Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos capotou o veículo próximo ao local do crime. Um revólver foi encontrado dentro do carro. Felizmente, as vítimas não tiveram nenhum ferimento.